A maior parte das pessoas internadas com Covid-19 no estado é de quem não completou o esquema vacinal. Lá em Aparecida não é diferente. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o superintendente de regulação de Aparecida, Luciano de Moura. Oi meu querido, tudo bem com você? Boa tarde. Boa tarde Silvia, tudo bem com você? Tudo bem meu amigo. Eu queria primeiro que você explicasse qual é o cenário atual da cidade. Bem, no momento nós estamos com a ocupação dos nossos leitos de UTI em 70%, mas uma análise que nós fizemos e que nos chamou a atenção foi o percentual de pessoas ou que estavam com seu esquema vacinal incompleto ou que não estavam com doses de vacina aplicada, dentre esses internados nos leitos de terapia intensiva. Desse total, 76% desses pacientes que estão internados em leitos de terapia intensiva, ou seja, pacientes que estão graves com a Covid-19, não apresentaram quatro vacinal completos. Desses 76%, 63% não completaram a dose de reforço, ou seja, fizeram a terceira dose ou a dose de reforço no caso da vacina da Janssen, ou 13% deles não apresentaram nenhuma vacina durante esse ano, desde que começou-se a campanha de vacinação contra a Covid-19. É um dado extremamente importante para nós, no sentido de que a população precisa se vacinar para que não venham a desenvolver as formas graves da doença. Então, muitas pessoas falam, olha, eu estou pegando Covid mesmo estando com as três doses da vacina. Nesse momento da pandemia, a proposta da vacina, a ideia da vacina é que os pacientes não se agravem, mesmo que sejam contaminados. E aí o número está nos mostrando isso, e quando a gente olha por uma outra ótica, se a maioria das pessoas que estão ficando graves são aquelas pessoas que não estão vacinadas, ou não estão com o seu esquema vacinal completo, as pessoas que estão vacinadas, que tomaram a terceira dose ou a segunda dose, estão pegando a Covid-19, mas não estão se agravando em sua grande maioria. Eu queria que você fizesse, Luciano, uma comparação em relação à primeira fase, né? A gente está aqui na terceira onda, digamos assim, de Covid-19. Que você fizesse uma comparação com as duas primeiras fases da doença na cidade. Um dado interessante, Silvie, é nós que nós avaliamos também continuamente, é o índice de positividade. E aí eu vou fazer uma comparação aí com as demais fases, né? As demais ondas, né? Da Covid-19. Hoje, o nosso índice de positividade da última semana, ele está em 38%. Ou seja, de 15 mil testes que nós fizemos, 38% dos pacientes têm dado positivo, os demais têm dado negativo. É um índice extremamente alto, um índice de positividade extremamente alto. Porém, esse índice alto não se refletiu nas internações. Nós já tivemos aí, durante as outras ondas, índice de positividade aí em 15%, em 20% e com uma ocupação de UTI muito maior do que o que nós vemos hoje. Então, nós já chegamos, por exemplo, a ter 180 leitos de UTI exclusivos para Covid-19 em Aparecida de Goiânia. Hoje, nós estamos mantendo a média de 90 leitos. Na época das demais ondas, nós já tivemos situações de ter 99% dos leitos ocupados. Ou seja, praticamente todos os leitos estavam ocupados com pessoas com Covid-19. Hoje, nós temos um índice de casos positivos muito maior e o número de pessoas internadas menores. E essas pessoas, basicamente, em sua grande maioria, não estão com o esquema vacinal completo. E eu queria que você fizesse realmente sobre isso, porque são 70%, né, gente, aí, de ocupação dos leitos de UTI. Mas agora você deixou bem claro que há uma diferença entre a primeira e segunda fases aí da Covid-19. Observando esse momento atual, vocês consideram que já alarmante esse quadro de 70% ou ainda é considerado tranquilo? Então, esse número de 70%, a gente sempre faz a comparação com a quantidade de leitos disponíveis, né? Então, nós temos hoje uma taxa de ocupação de 70% para 90 leitos. Se for preciso, nós temos a capacidade de ampliação. É um número que a população, que é alarmante, que a gente já precisa ficar preocupado, porque é uma taxa de ocupação relativamente alta. Caso necessário, serão abertos os mais leitos, né? Em todo o Estado, existe essa possibilidade, é parecida, não é diferente, de ampliação do número de leitos, porém, já é alarmante. Agora, o dado que mais nos impressiona é relacionado realmente à quantidade de pessoas não vacinadas ocupando esses leitos. Eu vou falar com vocês sobre essa questão da não vacinação das pessoas, a não continuidade à vacinação, né? Ao negacionismo, de fato, que acaba levando essa pessoa até a própria morte. Mas eu preciso citar com você em relação à Ômicron, porque vocês aí têm essa facilidade maior e realmente fazem com muita frequência o sequenciamento, quando vocês fazem ali a coleta de uma pessoa, do sangue de uma pessoa, para saber se a Covid é a variante Ômicron. E também sabemos, é notório da imprensa, que ainda não há uma vacina própria para a variante Ômicron, que vai ser lançada ainda no mês de março. Como é que funciona essa relação? Então, em relação aos sequenciamentos genômicos, né, que a gente faz para saber realmente qual que é a variante que está em circulação, de fato, no município de Aparecida de Goiânia, nós temos a predominância da variante Ômicron, ela é uma variante que é extremamente mais transmissível, né? Então, ela tem uma transmissibilidade, uma capacidade de uma pessoa contrair o vírus de outra muito maior, porém, ela tem uma letalidade muito menor. As pessoas morrem menos em relação à variante Ômicron. E aí, a gente tem isso associado realmente à vacinação, porque a gente sabe que a vacina, ela é extremamente eficaz contra as variantes que estavam em circulação anteriormente. Então, a gente tem a variante Delta, Gama, né? Então, nós temos essas outras variantes, as vacinas são eficazes contra essas variantes que podem causar um número maior de internação. Então, a circulação dela, a transmissão entre uma pessoa e outra, ela foi reduzida por conta da vacinação e aí a gente tem aí uma variante Ômicron, que a gente observa a predominância não só em Aparecida de Goiânia, mas em diversas regiões do país, da predominância dessa variante que causa efeitos menos letais, né? E que os pacientes normalmente ficam menos graves. Então, na verdade, é a associação da questão da imunização e dessa questão de todos os cuidados que são necessários para que a gente diminua essa cadeia de transmissão para que a gente tenha aí uma situação um pouco mais confortável, né? Nós chegamos aí em números extremamente altos, como eu coloquei aqui, esse índice de positividade, né? No caso de Aparecida, está em 38%. É extremamente alto e aí é de suma importância para que as pessoas se vacinem, para que as pessoas continuem tomando seus cuidados, para a gente interromper essa cadeia de transmissão. Quanto mais pessoas estiverem vacinadas, menos pessoas estarão transmitindo o vírus. Luciano, vamos falar agora da vacinação, né? Eu me coloco no lugar, porque eu também, eu sei que você é um profissional ligado diretamente a todos os assuntos em relação à Covid-19. E chega um momento que a gente fica estafado, a gente fica cansado de saber que ainda vamos passar por mais coisas, ainda pessoas internadas, ondas e ondas, sabe, que não param, não cessam. É uma situação que não cessa para a gente. O que você acha que acontece com as pessoas em relação a não se vacinarem ou não darem a continuidade ao ciclo de vacinas? Você acha que são pessoas que têm medo de reação dessa vacina ou são pessoas que realmente estão cansadas do assunto Covid-19? Se eu ver nesse aspecto, eu acho que é um somatório de fatores, né? Você tem razão, quando coloca que as pessoas estão realmente cansadas, sobrecarregadas em relação a esse assunto. Muitas pessoas tiveram perdas irreparáveis, né? Às vezes a gente coloca aí os números, mas um caso que acontece em uma família é 100%, né? Uma pessoa é uma vida que é perdida. Então, as pessoas realmente tiveram grandes perdas, né? Tiveram perdas aí do ponto de vista social também, econômico, né? Então, são perdas irreparáveis. Então, realmente é um assunto que nós... Que a população, no geral, está cansada mesmo, está sobrecarregada. Porém, eu acredito que a maioria das pessoas que não estão retornando para tomar a sua segunda dose ou não estão... Não tomaram nem a primeira dose, porque nós temos essa situação também de pessoas que não tomaram nenhuma dose, é realmente por desinformação. A gente tem aí uma quantidade, principalmente com a internet, do advento aí de fake news sendo espalhadas aí pela internet, sendo que os dados científicos nos mostram que a quantidade de reações que a vacina pode apresentar são infinitamente menores do que se a pessoa pegar a COVID-19 e ficar em uma forma grave, né? E aí, ser realmente acometido, precisar usar um leito de UTI e, de repente, porventura e até óbito. Então, os dados científicos têm uma série de estudos que já mostram isso para nós, que as reações que a vacina pode apresentar são infinitamente menores do que as consequências de uma COVID-19 da forma mais grave. Meu amigo, e as nossas crianças, como estão na cidade de Aparecida? Tem muita criança internada por aí? Nós temos uma situação de crianças também internadas. No momento, nós estamos com duas crianças internadas com a COVID-19 no nosso hospital. porém, em outras regiões do estado, a gente tem unidades de referência que possuem também pacientes de Aparecida de Goiânia. Então, vamos lá, gente. Obrigada. 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 Obrigada.